Olá, tudo bem? Cristiane Gomes aqui. Tem um provérbio que diz As mãos preguiçosas empobrece o homem, porém as mãos diligentes trazem riquezas. Provérbios 10,4 E preste atenção, não seja preguiçoso e comece a agir agora para mudar sua situação atual. Você não quer viver pobre, não é verdade? Então está aí em suas mãos o seu sucesso. A internet está à disposição para você mudar de vida. Então assim, não fique reclamando, não fique dizendo que você não tem oportunidade. Porque hoje todos nós temos oportunidade e uma facilidade para mudar de vida. A internet está aí. Então, só depende de você ter mãos diligentes para se tornar uma pessoa bem sucedida.